Olá família amada, eu sou Tavares Armando, você está no canal Radical TV, então vai deixando já o seu like. Quero dizer de antemão que eu estou bem convicto do trabalho que tinham feito, aonde há uma ação, há uma reação, estou ciente disso. Eu sei que cada vídeo divulgado no canal Radical TV terá uma reação diferente, dependentemente do que é abordado no mesmo vídeo. Em momento algum me sentirei desmotivado, eu sei o propósito pelo qual Deus me chamou, eu sei o propósito pelo qual Deus permitiu que eu passasse aonde eu passei. É por esta razão que eu estou firme, cada vez mais forte e mais firme, mais convicto de que estou a trilhar o caminho certo. Ninguém conseguirá fazer com que eu desista ou então feche o canal ou pare de fazer os vídeos. Jamais farei isso. O caminho é longo e a tarefa é árdua. A verdade dói, mas ela liberta. A verdade tem mais probabilidade de atrair inimigos do que amigos. O próprio Senhor Jesus, ou seja, o Yahshua, o salvador da humanidade, ele foi claro a dizer, o profeta não tem honra na sua pátria. O profeta não tem honra na sua terra. Eu não tenho tido honra na minha terra ou na minha pátria, mas não descarto a possibilidade de que muitos angolanos respeitam o trabalho que faço. Prova disso são as ligações de felicitações que eu recebo pelo WhatsApp e pelo Facebook. E é notório também alguns comentários no YouTube. Vários angolanos seguem o canal Radical TV, tanto em Angola quanto na diáspora. Isso já é motivo suficiente para me alegrar. Isso já é motivo suficiente para me deixar satisfeito. Por causa da verdade, o salvador da humanidade foi crucificado. E pela mesma verdade, Paulo e Silas, várias vezes, foram aprisionados, foram chicoteados, foram humilhados e maltratados. É por esta mesma verdade que muitos se levantarão contra mim. Quem sou eu para não ser perseguido, para não ser combatido? Será que eu sou melhor do que Cristo, que foi crucificado pela verdade? Será eu melhor do que Paulo e Silas? Será eu melhor do que os apóstolos que foram presos, que foram perseguidos, que foram humilhados, combatidos por causa da verdade? Claro que não, claro que não. Longe de mim tal coisa. Eu também sou mero pinhão nesta grande jogada, onde os dealers cadastrados, os milionários, assim como Edir Macedos e companhias, querem sacrificar. A verdade nunca e jamais deve se calar. Eu não sou mero surfista em busca de ondas. Eu sou a onda para surfistas serem aprimorados. Estou bem dentro das minhas faculdades mentais. Eu sei quem sou, sei de onde vim e sei para onde vou. Eu sei o meu alvo. Meu alvo é Cristo. E eu tenho a certeza absoluta que este canal Radical TV tem transformado, tem abençoado vida de pessoas. Muitas pessoas são abençoadas por este canal Radical TV. A verdade dói de perto. A verdade atrai inimigos. A verdade faz com que você seja rotulado como perturbado e demoniado. Se fizermos uma viagem nas Ereis Ortodoxas, vamos perceber que os profetas daquela época não alimentavam o ego de ninguém. Os profetas, sim, eram a boca de Deus para falar a verdade, para transmitir aquilo que Deus queria. Vários profetas na Bíblia fizeram denúncias contra reis, contra homens poderosos daquela época. E esses profetas nunca foram rotulados como endemoniados ou como pessoas que acarretavam o ódio, a raiva dentro deles. Hoje em dia, é muito diferente. Se fizeres alguma denúncia, você reprovar alguma atitude negativa dos falsos profetas, a primeira coisa que o irmão evangélico, o ignorante evangélico vai dizer é o seguinte. Não julgueis. Mas, as mesmas pessoas que dizem não julgueis, elas se esquecem que a própria Bíblia, no Evangelho de João, é clara dizer, julgai pela reta justiça de Deus. A Bíblia manda julgar pela reta justiça de Deus. Não sejamos analfabetos bíblicos. Vamos compreender a Bíblia. Vamos compreender o que é o Evangelho. O Evangelho é modo de vida. Não é uma mera ilusão. É visível, hoje em dia, o número de gente em busca, na luta pelo cifrão. Muitos querem ascender, encarar as almas como uma oportunidade para transcenderem as suas vidas, para alcançarem os seus bens materiais. Todo o Evangelho que é usado para fins lucrativos é negativo, é errado, é condenável. Porque os apóstolos, que são exemplo para nós, todos os apóstolos, nenhum deles era milionário. Nenhum deles, nenhum dos apóstolos era milionário. O próprio Salvador da humanidade foi clara dizer aos apóstolos, ou seja, aos discípulos, quando ele mandou os discípulos irem para uma determinada zona, curar, libertar, ressuscitar mortos, fazer milagres. No fim de tudo, deixou uma recomendação aos discípulos, de graça recebestes, de graça dai. Por que o mestre teve de lembrá-los que de graça recebestes, de graça dai, após ter ordenado aos discípulos que fossem fazer milagres? Após terem operado os milagres, muitas pessoas poderiam pegar alguns valores monetários e pagar os discípulos pelos milagres efetuados. Por isso que Jesus, no fim de tudo, deixou a recomendação, de graça recebestes, de graça dai. Hoje em dia é diferente. Muitas pessoas não compreendem, não conhecem realmente o verdadeiro significado da morte do Salvador da humanidade na cruz do Calvário. Querem lucrar com a morte do Salvador na cruz do Calvário. Assim como existem pessoas que se aproveitam de certas situações para lucrarem. E no evangelho é a mesma coisa. Os muitos homens aproveitam-se da morte do Salvador da humanidade para lucrarem. Prova disso, temos aí o Edir Macedo. Hoje é um multimilionário por causa da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. lucrou, fez da fé o negócio rentável, comercializou a fé e hoje é rico. Vamos fazer uma comparação. Olha para a vida dos apóstolos na Bíblia e faça uma comparação com a vida do bispo Edir Macedo. Há uma disparidade enorme. Os apóstolos andavam de aldeia em aldeia, cidade em cidade, pregando o evangelho, curando e libertando. Várias vezes o apóstolo Paulo passou fome e nudez, inclusive escapou a morrer de naufrágio. E olha para a vida do bispo Edir Macedo, a luxúria que tem. Então, é isso que muitas pessoas cegas espiritualmente não querem perceber. Dizem que o Tavares tem ódio do Edir Macedo, tem ódio da Iurte. Eu não tenho ódio, meus irmãos. Eu só consigo perceber a razão que fez com que Deus me fizesse passar naquele lugar. Era para que eu fosse a voz da liberdade, a voz da libertação, cá no continente africano, especificamente em Angola, que é o país em que eu resido. Muitas pessoas dizem que os angolanos não prestam atenção no Tavares Armando. Os angolanos não dão atenção no Tavares Armando. Os angolanos não te respeitam, não acreditam no seu trabalho. Se engana quem diz isso. Porque a maior parte das missões que eu realizo na aldeia Cacute, essas missões que eu realizo na aldeia Cacute, levar comida, levar roupa, levar bíblias na aldeia Cacute, a maior parte das pessoas que financeiam as minhas viagens para a aldeia Cacute, são angolanos que pedem anonimato. Angolanos que pedem anonimato e que muitos deles vivem na diáspora. Muitos angolanos. Alguns cá em Angola e Luanda e outros vivem na diáspora. A maior parte das pessoas que apoiam financeiramente a Radical TV são angolanos, angolanos que vivem na diáspora e outros vivem em Angola, que apoiam a Radical TV financeiramente. Angolanos que fazem com que este canal continue em pé, continue firme. São angolanos, angolanos, irmãos angolanos que apoiam. As viagens missionárias que tinham realizado são patrocinadas por angolanos, angolanos que pedem anonimato. Não se engane você tentando me ridicularizar, dizer que os angolanos não prestam atenção no teu canal e que o teu canal é mais visualizado pelos brasileiros. Eu respeito o povo brasileiro, até porque tenho irmãos, tenho amigos aí que para mim são irmãos no Brasil. Mas quem apoia financeiramente, quem mantém este canal firme são os angolanos que apoiam financeiramente este canal Radical TV. Angolanos esses que pedem anonimato, que têm apoiado. Prova disso, são as missões que eu tenho realizado. Não, mas Tavares, o Natan Silva havia enviado algum valor para fazer missões. Sim, Natan Silva já apoiou financeiramente as missões lá da aldeia Cacute. E um ou dois brasileiros, algumas vezes, apoiam as missões na aldeia Cacute, enviando alguma coisa. Mas eu estou a dizer que quem mantém o meu trabalho missionário ativo e infalível tem sido os angolanos. Angolanos que têm um compromisso com as missões da aldeia Cacute. Angolanos que eu não posso mencionar o nome deles cá no canal, porque não aceitam que eu mencione o nome deles cá no canal. Que são pessoas que têm mantido o trabalho, as nossas missões na aldeia Cacute, ativo. Angolanos que acreditam no trabalho que eu faço. E esses angolanos, muitos deles, foram membros da IURT. Se desvincularam da IURT. Preferem apoiar um trabalho missionário. Preferem ajudar pessoas lá nas aldeias. Porque abriram os olhos. Na outra hora, davam seus dízimos, suas ofertas na Igreja Universal. Para financiar a luxúria do Bispo Edir Macedo. Essas pessoas se libertaram, abriram os olhos. Os apoiam trabalhos missionários. Fazem feliz pessoas que estão nas aldeias. Apoiando com comida, apoiando com roupa, apoiando com medicamento e apoiando com bíblias. Isso sim é que é fazer a obra de Deus. No enriquecer e financiar a luxúria de um Bispo que se recusa a trabalhar e ganhar a vida de forma honesta, suando. Prefere abrir a Bíblia e comercializar a fé. Um vagabundo ao quadrado, preguiçoso da primeira água. Se recusa a trabalhar para comercializar a fé. E ainda assim, tem seguidores. Tem pessoas que lhe defendem com dentes e unhas. Ao ponto de me mandarem mensagens de ofensas, ameaças de mortes. Aonde te apanharam, isso vai morrer. Por esta razão, eu não publico foto dos meus familiares nos vídeos que eu faço, nem tampouco nas minhas redes sociais. Prefiro mesmo não publicar a foto dos meus parentes, dos meus familiares. Para que não sofram retaliação. Para muitos angolanos ignorantes, eu não passo de um rancorista. Por denunciar as facatruas desta maldita seita. Olha para João Batista. Vai na Bíblia. Olha para João Batista. Leia um pouco sobre o apóstolo Pedro. Leia um pouco sobre o apóstolo Paulo. Quantas denúncias estão nas cartas do apóstolo Paulo? Quantas denúncias o apóstolo Pedro fez? Mas essa gente tem lido o que afinal de contas? São ignorantes. Não leem nem a Bíblia. Vocês leem. Nem a Bíblia Sagrada. Vocês conseguem ler. Não conseguem constatar as denúncias que o apóstolo Paulo fez. Não conseguem constatar as denúncias que Jesus fez. Que João Batista fez. O que levou João Batista à morte? Ou pensa que João Batista foi morto simplesmente por um capricho. A morte de João Batista sucedeu após a denúncia que ele fez contra Herodes. Isso lhe custou a cabeça. Lhe custou a morte. É isso que muitos ignorantes não querem perceber. Então João Batista era rancorista. Jesus Cristo, o Yahshua, era rancorista. Os apóstolos, todos eles, eram rancoristas. Tinham ódio no coração. Tinham mágoa dos falsos profetas. Olha a mentalidade dessa gente. Olha a mentalidade dessa gente. Essa gente é ignorante. Não lê a Bíblia. Passam a vida toda a pesquisar na Bíblia. Palavras motivacionais. Você será rico. Passam a vida toda a procurar na Bíblia passagem que fala de bens materiais. Que fala de milagres. Que fala de bênção. Procuram. São escavadores de diamantes. Ou são escavadores de diamantes. São escavadores de diamantes. Só procuram diamantes na Bíblia. Não procuram espinhos na Bíblia. Procurem também espinhos. Não procurem simplesmente diamantes na Bíblia. Procurem também espinhos. Há espinhos na Bíblia. Há verdades que libertam. Há verdades que vão se confrontar contra ti. Isso faz me lembrar as histórias que meu pai me contava a respeito da era colonial. Ele chegou a me dizer uma vez que se você fosse apanhado a ler uma Bíblia sagrada você era morto. Era morto pelos padres. Os padres te matavam. Nenhum católico naquela fase era autorizado a ler a Bíblia. Na era da escravidão. Na era escravagista. Você podia ir nas missas normalmente. Mas se te apanhassem a ler a Bíblia na tua casa você era morto. Hoje em dia há várias livrarias por aí onde a Bíblia é de livre acesso. Mas os nossos irmãos se recusam de ler na Bíblia. Só querem incutir na mente delas aquilo que os profetas falsos pregam. Que quem denuncia tem maus olhos. Quem denuncia tem ódio. Tem mágoa. Absolve tudo. Toda a diarreia verbão que houve da parte dos falsos profetas. Ela por si mesmo não consegue procurar na Bíblia pesquisar e ter um conhecimento de causa. Não. Prefere ouvir. Só ouvir. É manipulado por ouvir dizer. É manipulado por... Não quer investigar. Nunca vai se libertar. Mas Tavares você esteve lá com eles também falava da fogueira santa estivesse lá com eles também falava de propósito sim eu estive lá com eles falava de propósito falava de fogueira santa mas não concordava tanto é que nas igrejas que eu passei os obreiros me chamavam de revolucionário porque eu não concordava mostrava o meu ponto de vista e a minha linha de pensamento ou não era manipulado como os outros são manipulados os obreiros olhavam para mim e diziam assim esse pastor esse indivíduo é revolucionário ele é revolucionário ele é diferente dos outros esse é revolucionário e eu pregava os obreiros diziam eu não vou morrer nisso enquanto o objetivo não for alma eu não vou morrer nisso e você que é obreiro não adianta querer ser pastor porque mano isso não é o que você pensa onde você está você está muito bem continue onde você está continue a servir onde você está não queira você ser pastor porque você não sabe a verdade de ser um pastor da IURT é isso que eu pregava para os obreiros eles diziam assim esse pastor é revolucionário tens dúvida passa nas igrejas que eu passei procure investigar nos obreiros antigos que me conhecem que eu pregava para eles ele vai confirmar ou seja eles vão confirmar as minhas palavras saí com a cabeça erguida não me prostituí não roubei não cometi crime algum saí com a cabeça erguida eu não fui expulso não fui destituído não fui desvinculado da IURT eu me desvinculei eu saí por livre espontânea vontade por isso eu tenho moral de pôr a cara em frente dessa câmera de dizer saia dela povo meu saia dela povo de Deus abandone esta sinagoga de satanás eu não fui expulso se eu fosse expulso eles já poderiam se levantar você pensa que as minhas informações não são credíveis vejo aqui alguns angolanos emocionados a dizer que ninguém acredita nele as informações dele não são coerentes aí é você acha que as minhas informações não são credíveis existem jornais que em Angola a usarem as minhas informações como matéria como matéria jornais credíveis entendeu o que eu falo se fosse o meu equívoco ou até mesmo calúnia eu já seria processado muito tempo já estaria por detrás das grades vão me processar como vão começar da onde eu provo tudo o que denuncio eu provo eu tenho provas há uma senhora uma irmã nossa no Brasil que bateu a porta da Radical TV essa senhora falava comigo e no momento que ela falava comigo eu pude perceber pude notar que ela está a passar por muitas necessidades a senhora está a passar fome com a sua família ela e a sua família estão a passar fome estão a passar por aperto financeiro estão a passar por necessidade eu tenho o seguinte conceito o ser humano vive em função dos outros a nossa existência deve ser o motivo da alegria das outras pessoas a nossa existência deve ser o motivo de felicidade para o nosso semelhante quem acha graça vem do próximo na desgraça o amor de Deus não está nele esta pessoa ainda não compreende o amor de Deus eu quero convocar os inscritos da Radical TV a fim de estendermos as mãos para nosso irmão ela passou-me a sua conta bancária ela vive no Brasil a conta bancária da irmã é mesmo esta que está a aparecer aí na tela do seu computador ou do teu smartphone ela disse-me que está a passar fome vamos ajudar a nossa irmã você que poder apoiar ela com algum donativo alguma comida você que poder ajudar ela com algum valor monetário então faça depósito na conta que está a aparecer aí na tela do seu computador ou na tela do seu smartphone vamos juntar forças unir forças para que possamos fazer diferença na vida dela não podemos nos alegrar com o sofrimento das outras pessoas mas devemos sim ser participantes da vida delas de maneira que possamos proporcionar felicidade alegria e o bem-estar eu agradeço a todos os inscritos do canal Radical TV que vão entrar em contato com ela que vão apoiá-la com alguma coisa que Deus abençoe a todos os irmãos estamos no fim do nosso vídeo deixa seu like partilha este vídeo estamos juntos e boa continuação um forte abraço cristalino é modo de vida não meira ilusão é visível no meu objeto e na luta pelo cifrão confundiram a graça de Deus com autossustentação ilude menos atento aqueles que não tem visão só pela congregação e contra a exploração até os 10 verso 8 lei é recomendação bispo pastor reverendo o pregador olhe para Cristo ele é o nosso professor revelações soberbas adoradas por incrédulos no que tange a heresia eles demonstram que a vocês não é o próximo Obrigado.